Bom, vamos lá, NDA Esqueci de falar, só uma parceria minha com Rafael Grine e Eduardo Mazarão Gente, compositores Joga, capoeira, angola, faz de yoga Joga, roga, praga, se a barra saia, se molha na voga Vloga, posta, salva-vidas e se afoga Dialoga, conta o mesmo mês que vai e nasce na vaga Fuma cannabis com os pais, todo mundo sabe E não tem nada de mais, porque ela não se droga Contra a carne vermelha, a de bota Esconde a toga, que revela o passado de lute tão braga Nega, mas ficou enciumada, quando aquela ex-namorada Invadiu o camarim, deu oi pra mim São colegas de colégio e privilégio O meu tal, filha do tal, tão igual, mas ao invés O meu pensava, dentre as alternativas Nenhuma das anteriores Chega a ter pés